Já estão abertas as inscrições para mais uma edição da Olimpíada Brasileira de Matemática. O prazo vai até 31 de maio. Participam da competição alunos das redes públicas e privadas de todo o país. O objetivo é encontrar talentos para pesquisa e também selecionar os estudantes para representarem o Brasil em Olimpíadas Internacionais. Mais informações no site da Olimpíada.